Fala moçada, vou levar vocês hoje pra visitar a casa do técnico, cara. Você que ainda não faz reparo em placa e tá aqui em São Paulo ou região, eu vou te dar um parceiro pra que tu possa terceirizar. Se tu não confia em ninguém aí na tua cidade pra terceirizar teus trampos, vou te mostrar um parceiro aqui em São Paulo pra você terceirizar o seu trampo, a casa do técnico. As informações vão estar todas aqui embaixo. Mas lógico que a gente vai fazer a visita pra saber o que que esses caras fazem. Será que esses caras fazem a queimatela ou será que esses caras trabalham de verdade? Vamos aqui conhecer a casa do técnico. Enquanto isso, tem uns erruela puxando a fita aqui pra fazer barulho aonde a gente tá gravando. O cara tá igual menino, ele não sabe o que fazer, ele fica fazendo barulho. Bora lá na casa do técnico conhecer? Tamo junto! Escritório, 25 de março, que tá a casa do técnico. Rua 25 de março, 12h60, no Shopping Marquete, no segundo andar. Lá embaixo vocês procuram a casa do técnico e tal. E pode procurar ou pode entrar em contato com eles aqui. Vamos ver como é que é essa casa do técnico. Será que vão oferecer pelo menos um chá pra gente? Bom dia, gasto técnico. Opa, seu nome é abençoado! Josué, tudo bom? Tá aqui em carneiro sem ser do cowboy, Josué. Vamos conhecer um pouquinho aqui tua casa, falar um pouquinho do que tu faz aqui. Vamos dar um geral aqui, vamos dar um visual aqui, pessoal. Aparelho de cliente, Josué. Então, aqui já vai fazer o conselho. Certo, Josué. Os pacientes de trabalho. Josué, eu vou... Eu posso dar uma olhada aqui, né? Pode, a vontade. Pra que vocês façam. Queria falar um pouco contigo, um pouco da tua experiência, o que tu faz aqui, qual é o serviço, mas antes eu vou dar um bizu aqui. Olha aí, pessoal. As ferramentas aqui deles. Microscópio, quickzinha. Aqui pra ler os esquemas. Aqui, com certeza, eles estavam fazendo aqui, ó. Condição reversa, ele estava fazendo mapeamento de um K9. Aqui, ó. Esse mapeamento aqui, pra quem entende do esquema, por aqui você sabe dizer qual linha está com defeito. E se você fizer a injeção de tensão na linha que está com defeito, é mais fácil ainda de achar aonde que está o curto nessa linha. Mais um microscópio aqui. Vamos ver aqui como é o que tem mais. Olha as ferramentas aqui da galera. Isso aqui é pra que, Josué? Pra unir. Pra unir e separar a cor de iPhone X até XS. Bom, vocês trabalham também com expansão de memória? Sim, expansão de memória. Correção de erro 43, 44, 49. Show, olha só. Então, precisou de reparo pra iPhone. Aqui vocês fazem, né? Aqui a gente repara. Aqui o iPop, pra você poder fazer a... Atenção de dados da antiga. Atenção de dados da antiga. Atenção de dados da nova. Atenção de dados da nova, bateria também. Atenção de dados da calma. Aqui o original, ou foi você que já fez? A gente que fez, mano. Ah, aí sim, velho. Vou começar um pouco aqui com o Josué, viu, galera? Pra gente entender um pouco do que ele faz aqui. Vem comigo. Opa, vamos aqui conhecer o técnico que tá fazendo esses reparos. Primeiramente, eu não conhecia. Quem apresentou foi um grande colega meu. Ele disse, Sérgio, vai lá, confia que o cara faz o trampo bacana. Josué, quanto tempo tem de área, Josué? Eu tô trabalhando aí faz um ano, um ano e meio na área. E tu já tá conseguindo terceirizar o trampo com tão pouco tempo. Já. Josué, tu tem certeza que se o cara trouxer o trampo aqui de iPhone, o que é tanto que vocês fazem no iPhone aqui do cara? Pegou o iPhone lá, por exemplo, backlight, tu faz? Primeira coisa, testar a primeira tela. Depois, fazer condição reversa, testar a limitação. Tranquilo. Agora, vamos lá. Aí não é o passo a passo. Quero saber o seguinte. Codec de áudio. Fazemos. Backlight. Também. Erro 4013. Sim. É, regravação de NAND pra aumentar a expansão de memória. Realizamos. Deixa eu ver o que mais outro problema que dá muito aí. Dá muito problema em módulo Wi-Fi. Módulo de Wi-Fi. Giroscópio, quando o aparelho só fica, é o modo paisagem. Câmeras. Câmeras também, pegamos bastante. Então, tem algum iPhone que vocês não trampam ou qualquer iPhone que mandar aqui, vocês falam? Ah, a gente realiza. Desde o 5S até a linha 1. Bom, Josué, primeiro prazer a gente conhecer. Eu. A gente se apresentou aí, mas a gente não conhecia a tua história. Cara, quer dizer que tu tem um ano e pouco de ar, tu deve ter te dedicado muito pra poder estar já trampando isso. Sim, graças a Deus. Eu primeiro comecei em fevereiro, dia 14 de fevereiro, né? Comecei aqui na escola do Universitec, foi o primeiro curso, com o Fagner Feire. E dali eu comecei fazendo curso com o técnico Willian, conversando com o pessoal da Universitec, estudando bastante, me dediquei. E hoje, vim aqui na casa do técnico, na hora que eu comecei. E agora estou trabalhando com a galera. Beleza. Então, pessoal, vocês conheceram a história do Josué. E lembrando, cara, estudar é importante, viu? Eu acredito no que ele está falando, porque a pessoa que me indicou pra eu vir aqui fazer uma visita a ele é meu parceiro e nessa pessoa eu confio pessoalmente. O cara é muito bom. Ele disse, pô, vai lá, faz uma visita lá pra casa do técnico, pra dar uma força lá pra galera. Então, se você é de São Paulo e região e precisa terceirizar com alguém, está aqui, ó. Você vai falar diretamente contigo, Josué? No WhatsApp, lá. No WhatsApp da casa do técnico. Aqui, ó. Vou focar aqui no WhatsApp. O WhatsApp está aqui embaixo. Qualquer coisa eu entro e comento também. É, e eu vou deixar aqui o link na descrição, Josué. De novo, valeu. Eu que agradeço, Josué. Pessoal, isso aqui é a casa do técnico. Se você precisar de um trampo, manda com eles aqui. Se não, vai. Terceirizou, eles estão pegando pra técnico. É só terceirizar ou você faz cliente final também? Cliente final também. Ah, pra não ficar parado, né? Em breve, recondicionamento de vidro também. Ô, papai. Logo, logo recondicionar vidro aqui na casa do técnico. Precisou? Chama a galera da casa do técnico e deixa o feedback aqui embaixo, viu? Me diga se ele atende bem, se ele realmente faz o trampo direito aqui embaixo. Se precisar xingar ele, xinga ele. Não vem me xingar, não. Tamo junto. Brincadeira, Josué. Valeu. E venha conhecer a casa do técnico aqui em São Paulo. Saca só o endereço pra galera novamente aí. O endereço aqui é na Avenida 25 de Março, número 903, segundo andar. O mesmo andar da Escola Universo Tech. Beleza. Pra você achar, viu? É 12,60. Shop Market 12,60. 25 de Março. Tamo junto. Valeu. Valeu.